Gente, tudo bem? São 3 horas, então Hoje, gente, eu vou gravar a minha rotina da tarde Tá bom? Gente, eu vou gravar a minha rotina da tarde Então, antes de começar esse vídeo, eu vou fazer logo a oração, né, como de costume E vamos lá Hoje, eu vou orar, Pai Nosso Vamos lá? Quem sabe me acompanha aí na oração Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a vossa, vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, pão nosso que cada dia dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido Não deixei cair tentação, mas ele vai do mal, amém Gostaram? Ó, como é lanche, né, eu vou comer um bolinho Eu amo Olha aí Ai, não vou ter... Olha não Olha aí Ai, que bom Aqui as gotinhas, ó Tem uma gotinha de morango aqui Uma gotinha aqui E outra aqui E outra aqui E outra aqui É de baunilha com morango Não sei se vocês estão ouvindo bem Por isso que eu tô gritando Vem muito recheio Desculpa, gente, falei boca cheia Mas é muito gostoso Deixa eu enganar, ligada ainda Ah Ah Olha a maciedade Hum 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 já se passaram 3 minutos 3 minutos não já se passaram é não estou entendendo não estou entendendo aqui 13 minutos limpando aqui a mesa se não depois eu levo bronca entendeste? vamos galera comigo jogar o lixo hora de descansar é bom eu vou contar uma história pra vocês pra lembrar de uma história aqui bem engraçada uma história normal já sei gente vou contar uma história sobre mim tinha um dia eu tinha 4 anos eu tinha começado a estudar e tal aí tinha eu já estava com 2 meses estudando aí esses 2 meses eu morava em em uma casa em um bequinho toda a minha família toda a minha família mora lá toda a minha família não a família é meu pai aí aqui é o beco e indo pra lá é a escola é a escola aqui na descida é uma rampa aí tem a descida quando vai na descida você enrola pro lado aí vai na descida e enrola pro lado quando chega no lado chega na minha escola aí eu na escola né aí meu pai foi me buscar de moto ele foi me buscar de moto aí ele veio buscou eu aí vou e foi lá pro beco quando a gente chegou no beco eu não estava sentindo absolutamente nada nada mas do nada do nada foi assim eu senti um arder nas minhas pernas né nessa perna aqui essa mão na perna de cá na perna de cá meio que indo pra batata já e tal aí eu lá né bem inquieta eu senti nesse ardido fui olhar minha perna estava absolutamente toda queimada tipo aqui aqui minha perna aqui desse lado de cá que eu tô do meu lado queimou daqui até o joelho ai ai calma aí tudo bem? até o joelho e do calcanhar até o joelho ardeu tudo na hora eu tinha 4 anos é claro que eu chorei ai quando eu chorei meu pai me levou no colo pra cama quando eu deitei na cama ele foi correndo na farmácia comprar 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 pomada ele passou a pomada na minha perna e tal e eu ardendo ardei 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 depois ele botou um paninho assim um paninho pra não ficar bem ai eu deitei quando eu deitei foi absolutamente quando eu deitei começou a dia de novo ai o que que a gente fez? deixou lá e eu tenho um irmão de 13 anos e tenho um de 9 agora um de 9 de criação e um de 2 de criação também um de 9 de criação e um de 2 de criação e o de 13 ele é de sangue mesmo eu tenho um outro irmão mais velho do que o de 13 sabe? mais velho do que eu que eu tenho 8 anos ai eu lá né ai meu irmão de 13 anos agora que ele tá com 13 mas na época eu acho que ele tinha uns anos não sei aí continuando a história tudo que eu precisava eu só gritava a ele ele ia me buscar ele ia buscar as coisas que eu queria mas tipo eu não podia sair da cama então foi muito chato mas ao mesmo tempo foi muito legal ai foi muito chato vocês não tem noção ai depois disso a gente brincou depois de eu tava machucado né com o meu milho já tava um pouquinho melhor já tava descascando eu tenho mania de quando eu tenho machucado eu não consigo deixar ele quieto eu descasco ele todinho ai fica só a pelezinha assim com a marca da ferida eu sou muito sozinha você disse que você tava comendo agora eu não acredito você teve muito nojo nojo vocês estão assim ó ai minha sombrancelha tem óculos ó gente meu irmão tá assistindo lá no quarto meu irmão de nove e o de dois tá dormindo porque é tarde né de tarde deixa eu pensar mais uma história pra eu contar pra vocês né glória a Deus aleluia aprenda porque quando eu fizer aí em casa você vai fazer glória a Deus aleluia ai meu cabelo é tão lindo tão lindo gente eu acho que eu já vou que eu não não tem nada pra não mostrar você nesse vídeo eu não criei roteiro pro recinto já sabe eu não sei nem o que é roteiro só falei mesmo escuta os outros falando mas vamos lá eu não criei motivo pra gravar eu não criei nada tipo eu não fui lá criei meu caderno e criei alguma coisa o próximo vídeo vai ser planejado pode ser? pra ser mais legal mais divertido mas eu vou mostrar um pouco mais a vocês porque até não melhor não gente olha se deixa o like se inscreve aí embaixo por favor só te peço isso fiquem paz em casa e tchau se você também vai pra algum canto que nem eu que nem eu vou sair desse vídeo calma aí peraí deixa eu ver o negócio então pode ir deixando o seu joinha se inscrevendo e tchau tchau olha não sei se eu vou postar mais um vídeo hoje não criei roteiro tô falando de novo roteiro porque eu não sei o que é não criei nenhum motivo pra gravar outro vídeo não sei mas dá uma olhadinha aí que tem mais dois vidinhos porque eu tô começando agora né então tchau